Olá gente, vou fazer um vídeo hoje aqui explicando um pouco sobre umas dúvidas que a pessoa tem às vezes quando recebe um e-mail referente aos ritmos que a gente manda, ritmos de qualquer outro arquivo, mas eu estou mais focado em ritmos mesmo, porque a gente vende e às vezes o cliente tem alguma dúvida quando recebe, não consegue baixar ou alguma coisa assim, tá? Então esse aqui, por exemplo, é uma pasta que você vai receber dessa forma, tá? Tá vendo que aparece só o nome de um ritmo aqui em cima, né? Mas na verdade essa aqui é uma pasta que vem com 38 ritmos, tá vendo aqui embaixo que está marcando 38, mostrar todos os 38 anexos, se tiver 20 vai mostrar 20, se tiver 60 vai mostrar 60, essa é uma pasta do Amado Batista, né? Aí você vai clicar aqui e eu mostrar todos, né? Olha, ele abriu todos eles aqui, certo? Bota lá embaixo, tá? Aí aqui tem baixar todos, né? Baixar tudo. Outro não precisa nem abrir, se deixar ele aqui normal, só vai aqui, baixar tudo. Tá? Então eu vou mostrar aqui, você vai clicar aqui, esse aqui é o Hotmail, tá? Esse é do Hotmail, depois eu vou mostrar do Gmail que tem umas diferencinhas, né? Tá, ele baixou aqui, ó, tá vendo essa pastinha amarelinha? Tá baixado numa pastinha zipada, né? Então você vai clicar aqui, né? Com o direito ou no esquerdo do mouse normal aqui, mostrar na pasta, aí você vai aqui. Ele vai te direcionar lá onde que ele baixou o arquivo, ó. Ele chegou aqui, ó, tá vendo, ó? Arquivos do Amado Batista, aí o que você vai fazer? Você vai copiar, vai clicar com o botão direito em cima, direito do mouse, né? E vai copiar, tá? Agora você vai levar pra onde você quiser, tá? Vou fechar isso aqui, vou fechar e vou criar uma pasta aqui na área do trabalho do meu computador, ó. Vou criar uma pasta aqui exclusivamente só pra esse aqui. Nova. Aqui, ó, essa pasta aqui, tá? Agora eu vou abrir ela, né? E vou clicar, eu vou colar, clico com o direito do mouse, né? E aí, colar. Aí, na pasta tá aqui. Por que que eu fiz isso? Porque ela não tá misturada com aquelas, com um monte de coisa que tem lá. Aí fica separado aqui, só tem isso aqui. Agora eu vou clicar com o botão direito em cima dessa pasta. E vou aqui, ó, extrair tudo. Né? Aí clico em extrair. Pronto, ele vai começar a extrair, ó. Pronto, já abriu tudo aqui, ó, tá? Abriu todos os ritmos, agora você tá com todos eles nessa pasta aqui. Tá? É bem simples, tá? Geralmente, a pasta, deixa eu ver onde é que foi essa pasta aí. Vou fechar aqui. Ah, tá. Aí você volta, eu fechei, né? Voltou aqui. Tô vendo que eu tô com duas pastinhas aqui, ó. Essa aqui é a pasta zipada, aquela que a gente passou pra cá. Só que essa agora eu não preciso mais, porque ela já tá salva aqui dentro, ó. Tá aqui a pasta matabatista. Então essa aqui eu vou apertar aqui, clicar em cima e vou apertar em deletar. Ó, vou apagar. Pronto, você tem essa aqui. Aí, dependendo do teclado que você tem, se você tiver um teclado da linha 400 e pouco, um teclado diferente, você vai... Você não pode deixar dentro dessa pasta. Se for o 670 ou dali pra frente, esse teclado mais novo, aí tu pode deixar dentro da pasta normal. E botar o pendrive lá. Aqui ela tá no computador, né? Isso aqui eu tenho que passar pra um pendrive agora, né? Então, você clica aqui duas vezes, seleciona eles todos, né? E clica com o direito, vai em copiar, né? E aí você vai conectar o pendrive no computador. Ele vai abrir uma pasta igual essa aqui, né? Não vai ter nada. Aqui eu abri a mesma, tá? Mas o pendrive vai abrir assim. Aí você vai vir aqui com o direito e vai em colar. Ele vai colar tudo dentro do pendrive. Não vai ter essa de cima. Essa aqui eu só usei a mesma aqui antes, tá? Vai estar assim. Aí você pega esse pendrive e vai levar no teclado perfeitamente. Ele vai funcionar, tá? É assim que você tem que fazer, tá? Muita gente às vezes tem dúvida. As pessoas clicam no lugar errado. Às vezes baixam um ritmo só e aquela coisa. Então, aqui dá pra ter uma ideia bem como é que funciona. Agora eu vou mostrar no Gmail como é que funciona. Ok. Então, aqui eu estou no Gmail. Esse aqui é outro modelo de e-mail. Então, chegou no Gmail. Aqui está uma mensagem que eu mandei do meu e-mail pra esse aqui. Só pra vocês que eu mesmo quero deixar da mesma forma que chega pra vocês. Você vai abrir aqui. Essa é outra pasta. Não é a mesma, tá? Essa é do Amado Batista. Essa aqui é de bailão. Ritmos de bailão. Então, chegou aqui. Tá aqui marcando 22 anexos, certo? Essa é uma pasta que vem com 22. Então, vamos lá. Vamos baixar isso aqui tudo de uma vez. Aqui no ladinho. Você vai aqui nesse ladinho aqui. Onde está escrito aqui, 22 anexos. Você vem nessa flechinha aqui. Fazer download dos arquivos. Você vai aqui. Só clicar aqui. Compactado. Vamos botar português pra garantir aqui, tá? Não sei por que que está pedindo isso, mas enfim. Português aqui. Talvez no seu não apareça isso. Mas se aparecer, coloca aí em português, tá? Pronto. Já está baixando. Está vendo no cantinho aqui, ó? Ó. Está baixando. Já baixou também, né? Tem que esperar um pouquinho. Depende do seu computador. Às vezes pode demorar um pouco mais. A velocidade da internet, né? Se não, ele vai ficar aqui com um círculo. azul ao redor, até que ele preenche aquilo, né? Se tiver uma velocidade mais fraca, ele demora mais, tá? Aí aqui você aperta. Mesmo sistema. Clica aqui. Mostrar na pasta. E está aqui. O restante eu não vou mostrar porque é igual àquele primeiro procedimento, né? Você vai copiar essa pasta. Vai jogar dentro do pendrive. Aquele mesmo sistema que eu fiz, tá? Então, essas são as diferenças, tá? Aqui tem às vezes um e-mail. Está vendo que aquele um lá era embaixo. Esse aqui é no ladinho aqui que tem que fazer o download, né? Então, tranquilo. Se você ir aqui e baixar aqui, você vai fazer download somente desse ritmo aqui, tá? Se ir aqui, você vai fazer download somente desse. Então, aqui é para baixar todos eles, tá? Aqui é para você salvar no drive, né? Mas aí já é outro sistema. Já é mais difícil. Então, você faz por aqui, tá? Clica aqui. E aí você escolhe aqui português, né? E aí você clica e ele já começa a baixar. Beleza? Então, não tem segredo, tá? É bem simples aqui, tá bom? Valeu, gente!